O que é a relação afetiva com o meio ambiente? Para mim, não é essa cidade, é a minha, é a sua cidade. É sobre isso que a gente quer falar nesse tutorial. A cidade é nossa, a cidade não é só da prefeitura. Todos nós somos responsáveis pelo cuidar da cidade, por cuidar do ambiente. Então, existem as ações governamentais, mas existe a participação de cada cidadão na constituição, na construção e na zeladoria da cidade. Então, eu não posso atirar o papel na rua. Ah, porque tem o gari. Não, eu levo o papel até o cesto. E assim, é com a economia da água, da energia, da minha relação com o outro, com a vizinhança, com a praça. Eu tenho que exigir da prefeitura, para a prefeitura realizar os serviços de lá e da manutenção da praça. Mas eu também posso contribuir com essa manutenção da praça, com a fiscalização se algum vândalo está destruindo aquela praça. É sobre isso que nós queremos falar nesse tutorial. É revelar, é colaborar com a potencialização das pessoas da cidade de Brodowski que já cuidam dessa cidade maravilhosa. Eu estou aqui, no Museu Casa de Portinari, neste espaço maravilhoso que foi implantado há cerca de 15 anos atrás, que já tem árvores imensas, produzindo ótimas sombras, frutos e flores, gerando vida em abundância. E eu tenho prazer agora de conversar com esse cidadão que plantou estas árvores. Rogartinho. Meu querido, eu estou emocionado aqui. Eu queria que você contasse um pouco como foi a implantação destas árvores. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade, eu sendo o filho dessa cidade e adoro o meio ambiente. Essa área, na verdade, não tinha nada de verde, né? E a gente sempre, como foi apaixonado por isso, eu pedi autorização e já tinha algumas mudas, outras eu arrumei e a gente foi trazendo e fomos plantando. A gente tem que ser perseverante nas coisas. E eu sou português, português é perseverante. Então, fomos plantando e aqui deve ter aproximadamente umas 15 espécies. De 15 anos pra cá, vocês estão vendo essa beleza. Era no começo da nossa associação, então nós estávamos começando com o viveiro, então a gente não tinha uma grande diversidade. Inclusive, a gente tem umas mudas que vieram de batatais que são invasoras, mas na época é o que a gente tinha. A gente quis aproveitar o momento. Então, o que a gente tinha no viveiro, a gente procurou diversificar, né? E pegamos no viveiro e fizemos o plantio. E você pode ver que nós temos 4, 5 espécies de frutifas que é mais pro bicho, né? Não só o pássaro, porque aqui já chegaram a presenciar macacos aqui, né? E gralhas, uns frutos que o homem não come, mas o bicho... Então, aqui vocês tiveram a oportunidade de ver até tucano aqui. Quer dizer, nos dias de hoje, 2021, onde só se vê queimada, onde se vê destruição e se vê um tucano aqui ao lado do portinário, eu acho que é uma dádiva, né? Então, eu tenho a felicidade de ver isso. Bom, eu queria deixar uma mensagem para os visitantes do museu e mesmo as pessoas de Brodowski, porque eu acredito que muita gente de Brodowski não conhece esse pedacinho aqui. Então, a mensagem que eu deixo é que venha um curtíssimo daqui, porque é outro ambiente. Você sai da frente ali onde está no sol e você entra aqui, você vai sentir uma diferença muito grande. Você vai olhar para essa beleza aqui. que eu acho que a nossa Amazônia é aqui, o meio em que vivemos. Certo? A gente está vendo uma destruição lá, a gente se preocupa com aquilo. Não, nós temos que nos preocupar com o nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente é onde nós vivemos. Então, a nossa Amazônia é isso aqui. Então, eu gostaria que todo mundo que viesse aqui viesse passear, viesse conhecer, viesse dar um... fortalecer esse pedacinho. Para encerrar, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Nós vamos conhecer uma outra área onde vocês vão sentir que maravilha que é. Vocês vão poder perceber que não é qualquer cidade que tem uma reserva que nós temos. Vale a pena. Eu gostaria de mostrar para vocês. Eu quero ir. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, nós viemos aqui conhecer a área verde que foi implantada pelo Robertinho no bairro Jardim das Oliveiras, aqui em Brodowski. Robertinho, mais uma vez eu estou encantado com esse segundo espaço que você está aqui criando, né? Já há oito anos, né? E com árvores bem grandes. Então, a gente gostaria de ouvir você contar um pouco como foi a sua história com esse chão, com esse espaço. Bom, na verdade, é o Robertinho mais um grupo, né? Nós temos uma associação, Associação Cultural Ecológica Vida Verde. E no centenário da cidade nós conseguimos esse espaço, que realmente era um espaço perdido. Aqui tinha muito entulho, muita bagunça, né? E nós, no dia, nós plantamos 115 árvores no centenário de Brodowski. Isso há oito anos. Então, vocês podem ver aqui que já tem árvores aqui produzindo frutos, flores, sombra. E, para mim, é muito importante, porque fazer parte dessa história. O homem dizem que tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. O meu livro, acho que não vai terminar nunca, porque eu quero continuar plantando. Eu já tenho meus filhos, já tenho netos. E gostaria de passar essa mensagem para o povo de Brodowski. Muita gente não conhece ainda essa área. Isso aqui, eu vou dizer para vocês, é um motivo maior para mim viver. Eu, com meus 69 anos, filho de Brodowski, tenho a honra de cuidar desse pedaço. E conto com a população que nos apoia. Nós tocamos a nossa associação, esse pedaço aqui, com o reciclado. Quer dizer, nós estamos fazendo a parte social também. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, tem que ter vontade e perseverança. E isso, a gente tem. Então, Robertinho, mais ou menos, quantas pessoas tem que participam da associação de vocês? Nós somos em 12 pessoas. E essas 12 pessoas, quando vocês marcam alguma atividade, um mutirão, essas 12 pessoas vêm. E qual que é a periodicidade também? Quantas, duas vezes por mês, uma vez por mês, qual que é? A gente se reunia uma vez por mês. Aí, diante da pandemia, ficou mais difícil, né? Nas reuniões, é 100%. Então, o pouco que a gente tem, que é uma bomba costal, uma roçadeira, a gente compra com recurso próprio. Agora, na hora de plantar, é mais difícil você reunir esse pessoal, certo? É quatro, cinco e faz esse trabalho. Mas eu não reclamo, estou satisfeitíssimo. E vocês têm apoio de alguma empresa ou da prefeitura da cidade? Olha, a prefeitura, eu vou lá, eu peço uma, duas, três vezes, eles vêm, dá uma roçada. Fora isso, não temos apoio de ninguém. Só o pessoal do grupo que arruma o reciclado para nós. Você mora aqui próximo? Não, eu moro longe daqui. Eu moro aproximadamente um quilômetro daqui. E por que você resolveu escolher este local e fazer plantio de árvores aqui há oito anos atrás? É que tem um morador daqui, que faz parte da nossa associação, sou Marcos. E eu nasci daqui e não sabia que tinha essa área perdida aqui. Ele, como morador, falou, ó, tem uma área lá que está abandonada, vamos plantar. Então, aí eu vim ver a área e falei, vamos fazer. Então, é o local que tinha na época, né? Porque antes a associação plantou na marginal, toda a marginal entre Brodowski e Batatais, todos aqueles peixes foram plantados por eu e mais uns quatro elementos, certo? Ao lado da fisioterapia tem mais uma área verde que a gente plantou. Então, onde tem alguma reservinha aqui foi, a associação está presente. Em todos os cantos da cidade temos mudas. Para você ter uma ideia, eu acredito que nós já plantamos, já doamos, em doações e plantios, mais de 40 mil mudas. Isso, nós doamos as mudas para quem quer plantar na área urbana. E mesmo assim é difícil. Você tem que buscar a muda e às vezes levar até o proprietário. Porque a conscientização nossa é muito ruim. Quer dizer, o vizinho não tem a árvore que quer usar a sua sombra. E fica difícil, né? É. Robertinho, a gente olhando assim, consigo identificar algumas árvores, mas você disse que vocês têm mais de... quantas espécies que tem aqui? Nós temos 126 espécies. 126 espécies. Eu estou vendo aqui, tem João Bolão, abacate, paineira, sangra d'água. O que mais tem aqui? Descreve para a gente as espécies que tem aqui. Olha, nós temos jequitibá rosa, certo? Nós temos jequitibá branco, temos imbaúba, sangra d'água, farinha seca, certo? Pau mulato, pau jaú, pau formiga. Temos óleo de copaíba. Temos angico vermelho, angico branco, angico amarelo. Dessas que você está falando, eu vejo que só duas aqui que não é nativa, não são brasileiras, né? Que é o abacate e João Bolão, correto? Certo. O restante são todas árvores nativas, inclusive nativas da nossa região, que é fundamental, né? O que é importante é, nós fomos felizes nisso daí também, né? Apesar de, como eu já havia dito, aqui nós temos mudas que vieram do Rio de Janeiro, sementes, né? De Belo Horizonte, de Curitiba, de Goiás. Então, vamos dizer assim, aqui está mesclado os estados, né? E é isso que eu ia te falar, tem uma diversidade não só vegetal, mas uma diversidade geográfica, né? E uma representação do nosso país aqui nesse espaço, dentro de Brodowski, né? Muito bonito. É, isso é verdade. Tem um ditado que diz que quem planta a árvore não planta para si, né? A gente sempre planta para o outro. Esse ditado, ele reflete muito a sua pessoa, Robertinho. A gente, conhecendo você pouco, né? Dá para ver a dimensão do trabalho que você fez aqui, que é colossal, implantar essa árvore aqui gigantesca, com árvores imensas, né? E não só aqui, você plantou nos quatro cantos de Brodowski, né? Então, a gente vê que você tem essa consciência, é uma pessoa que tem muito amor, né? Você está deixando aqui o amor para as futuras gerações, não é verdade? Tudo que eu plantei, eu estou colhendo. Você quer coisa mais maravilhosa que curte isso aqui? Então, o que você vai ter de retorno é isso aqui. Então, eu planto não querendo que alguém me dê valor. Eu planto e o retorno está aqui, eu estou curtindo isso aqui. O prazer que eu tenho uma neta de três anos, ela fala, avô, eu quero ir na área verde. Então, isso daí já pagou tudo. Já estou feliz por isso. Então, nós encerramos aqui este tutorial com o Robertinho, na área verde que foi implantada por ele e pela Associação Cultural Vida Verde de Brodowski. Eu queria agradecer ao Museu Cândido de Portinari, que deu essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a nossa área verde e fazer um convite à população. Venham conhecer, venham passear aqui, tragam seus filhos. O lugar é aconchegante, vale a pena. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por ter conhecido o Robertinho, de ver esse trabalho que ele tem feito aqui pela preservação e recuperação ambiental. E a gente espera que este tutorial sirva para contribuir e demonstrar para as pessoas sobre o legado que ele e a sua ONG têm feito para a cidade de Brodowski.